Oi, César. César. Ô César, Rodrigo do Diário, tudo bem? Tudo tranquilo. Então tá bom. Não, eu queria trocar uma palavrinha com você, presidente, a respeito da reunião de hoje, qual que foi a definição ali? Não, a definição só foi uma reunião de apoio aí pro pessoal que veio, a firma que tá fazendo escoramento, veio o pessoal da prefeitura também, o Israel e o Sérgio Issus. Sim. E pra gente entrar a ver qual que é a ideia deles, né? Mas veio o calculista também que foi contratado pra segunda etapa aí, vamos falar assim, né? A primeira etapa agora é esse escoramento meio emergencial aí, emergencial sendo, né? Trocar de riscos, né? Pra definir depois o que que vai ser feito. Mas o prédio, qual que é a situação do prédio? Então, o prédio a princípio, eles não fizeram uma análise, aprofundamento lá ainda, né? Por causa da sujeira que tá lá e do risco de desfrutamento. Sim. Provavelmente essa semana o calculista vai entrar lá, com autorização da firma lá que tá fazendo o escoramento, porque hoje você tem o risco daquela caixa d'água, você tem o risco de uma parte da laje cair ainda, então é por isso que tá sendo feito mais esse escoramento emergencial aí, né? Sim, parte da laje você acha que pode desabar? Segundo, eu não fui na obra ainda, mas segundo o pessoal, tem vários vão lá que tem risco de desabar. Entendi. Entendeu? Mas aí, como eu falei pra você, como vai ser feita a limpeza, aí fica mais fácil de ter essa resposta. Sim, a limpeza começa quando? A limpeza, ele falou que começa... Já começou, não é só? É, ele não tá, não, ele tá escorando porque tem risco de desabamento, principalmente pros funcionários dele, ele tem medo ainda, né? Nem pra outra pessoa entrar, ele não tá autorizando. E ele tá escorando aquela parte da laje, que é o pior problema lá, é a laje, pra começar... Ele quer escorar ela, ele tá fazendo um... Como que eu vou falar assim pra você? Ele tá fazendo uma concretagem emergencial lá, pra fortalecer o pilar da caixa d'água, pra liberar parcialmente a Pedra Amaral. Sim. Não, eu acho que é o que tá sendo feito, tá de acordo, é... A prefeitura não fez tão... A pessoa fica falando de emergencial, emergencial, mas ela tinha que saber o que ia ser feito, né? Não é um negócio simples chegar lá, contratar uma firma pra fazer um escoramento. Inclusive, ele tá fazendo um reforço extra hoje, ele começou hoje, ele falou que amanhã ele dá mais procedimento. Num pilar que na hora lá, aquilo que surgiu, que é uma coisa que não tinha como prever. Então, pode acontecer outros ainda, né? É. Então, é um negócio meio arriscado, ele falou que ainda tá no risco ainda de desabamento, ele não conseguiu travar tudo ainda. Mas ele falou que até sexta, sábado, ele acredita que sim. Então, é um negócio agora meio delicado pra... Que começa a mexer, né? É, porque ele começou a mexer e ele, tipo assim, ele tá mexendo e tá limpando. Aí vai aparecendo coisas que não sabia, assim, porque não dava pra ver. Ele falou que tem muito, muito entulho, muita coisa ainda, né? Não dá, então ele tá tirando só pra pôr os escoramentos, só pra pôr os apoios. Tem que fazer os escoramentos aqui na parte de baixo ainda. E eu não fui lá, então eu tô... Mas eu vi fotos, várias fotos, eles apresentaram pra gente. E... E eu não fui lá, então eu fui lá. E eu fui lá, então eu fui lá. Obrigado.